Música Olá amigos da TV Justiça, está começando mais uma edição de plenárias. Você já sabe, são os destaques entre as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal que você já acompanhou em direto do plenário, respectivamente, quartas e quintas-feiras. Hoje, sessões dos dias 25 e 26 de abril de 2012. Na verdade, para esta semana, um único julgamento, que é destaque não apenas na semana, mas na própria história do Supremo Tribunal Federal, talvez da própria sociedade brasileira, né Karina? ADPF número 186. Mais um julgamento histórico, sendo julgado agora todo mês de abril. Tivemos o ADPF 54 dos fetos anencefalos julgados no início do mês e agora as cotas raciais, entendendo o Supremo Tribunal Federal, que elas são constitucionais dentro do modelo adotado pela ONB e que agora as outras universidades públicas do país podem seguir o mesmo modelo. Um julgamento histórico, sem dúvida alguma, que vai ter um reflexo na sociedade como uma forma de inclusão na educação para várias pessoas consideradas, né, dentro dessas cotas raciais previstas pela própria universidade. Identificando o processo, ADPF número 186, relator ministro Ricardo Lewandowski, requerente Partido Democratas, ADPF em que o partido impugnou os atos normativos que estabelecem o chamado sistema de cotas raciais para o ingresso na Universidade de Brasília. Karina, quais seriam as inconstitucionalidades alegadas pelo Partido Democratas, neste caso desta arguição de descumprimento de preceito fundamental? Foram vários princípios que foram argumentados como sendo, tendo sido violados por essas normas com relação à própria Constituição. Então, alegava-se a violação da dignidade da pessoa humana, a violação do princípio republicano, na medida em que a Constituição estabelece no seu artigo 208 que o acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa e atividades artísticas deveria ser considerada a capacidade de cada um. E entendi o Partido Democratas que essa capacidade, a forma como aferida esse ingresso por meio das cotas na Universidade Pública, no caso da UNB, não obedeceria essa capacidade, mas sim critérios elaborados pela própria instituição, subjetivos, e que isso feriria a meritocracia prevista no princípio republicano, ou seja, o sistema de mérito. Aquela pessoa que fosse mais capaz ou mais capacitada intelectualmente deveria ser o dono da vaga e que isso estaria sendo violado. Além de vários outros princípios, como o da legalidade, devido ao processo legal, e principalmente, eu acredito que essa tenha sido a maior tônica durante o julgamento, o princípio da igualdade, da isonomia, na medida em que você deve tratar de forma igualitária aquelas pessoas que são iguais e os desiguais na medida das suas desigualdades. E como interpretar este princípio? Foi justamente a forma como os ministros acabaram entendendo que essa ADPF deveria ser julgada em precedente e que o sistema de cotas não fere esse princípio da igualdade, justamente porque trata de forma diferenciada, promovendo uma igualdade chamada igualdade material, que é justamente você tratar de forma diferente aquelas pessoas que estão dentro de uma minoria, que deve ter um tratamento diferenciado em razão de alguma situação, aqui no caso, por conta de uma evolução histórica, de marginalização, de discriminação social, e que por isso haveria uma discriminação positiva nas palavras do ministro César Peluso e que, portanto, não violaria a Constituição. Mas foram vários os princípios argumentados que foram sendo rebatidos quase que ponto a ponto pelo relator e pelos demais ministros no Supremo. Outra pergunta, a decisão neste caso, ela vale para outras entidades que procurem seguir o modelo semelhante ao adotado pela Universidade de Brasília? É, essas decisões preferidas pelo Supremo em sede de controle concentrado de constitucionalidade, quando decididas pela maioria dos votos dos ministros, elas têm um efeito vinculante. Isso significa que outras universidades públicas que quiserem adotar também esse sistema de cotas deverá adotar nos moldes como decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, de forma transitória, que essa política afirmativa não pode ser permanente, que ela deve promover sim essa inclusão, enfim. E aquela pessoa que, de repente, se sentir prejudicada, poderá ingressar com uma ação chamada reclamação prevista na própria Constituição Federal, no Supremo Tribunal Federal, para arguir a violação da autoridade da decisão proferida pelo Supremo em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental. A primeira parte da sessão da quarta-feira, dia 25, foi marcada a exemplo de outros processos de grande repercussão e com grande quantidade de participantes pelo número elevado de sustentações orais da tribuna. Por isso, o relator fez a apresentação de um relatório resumido. Segundo o ministro Ricardo Evandós, que o relator, o original distribuído aos demais ministros da Casa, tem mais de 40 páginas. E foi seguido pelas sustentações orais dos representantes do Democratas, de interessados, como a Universidade de Brasília, e dezenas de amigos da corte, os chamados Amiticure, que acrescentaram informações para o convencimento dos ministros nesse caso. Carina, informações estas que já foram acrescentadas antes, em uma famosa, na verdade, audiência pública que marcou este caso. É, nos dias 3, 4 e 5 de março de 2010, o ministro Ricardo Evandós, que comandou a audiência pública, em que foram ouvidas várias entidades, Ministério da Educação, a Procuradoria-Geral da República, a Advocacia-Geral da União, várias entidades, o Conselho Federal da própria OAB, vários antropólicos, um médico geneticista, para dizer que não há um conceito genético de raças, enfim. Várias informações foram colhidas durante esses 3 dias de audiência pública, para que os ministros, e não apenas o relator, pudesse embasar o seu voto, e decidir a favor ou contra essa política afirmativa em relação às cotas raciais na UNB. Na segunda parte da sessão da quarta-feira, a apresentação do voto do relator. Ele citou doutrinadores, como o jurista Dalmo, Dallari, entre outros, quando abordou a necessidade de combater a chaga da desigualdade, e prosseguiu falando sobre a chamada justiça distributiva. Vamos ver. Dalmo de Abreu Dallari, nessa mesma linha, adverte que a ideia de democracia nos dias atuais, exige a superação de uma concepção mecânica, estatificada da igualdade, a qual no passado era definida apenas como um direito, sem que se cogitasse, contudo, de convertê-lo em uma possibilidade, esclarecendo o seguinte, entre aspas, o que não se admite é a desigualdade no ponto de partida, que assegura tudo a alguns, desde a melhor condição econômica até o melhor preparo intelectual, negando tudo aos outros, mantendo os primeiros em situação de privilégio, mesmo que sejam socialmente inúteis ou negativos. São as palavras do professor Dalmo de Abreu Dallari. Agora, eu entro no tópico que denomino de justiça distributiva. É bem de ver, contudo, que esse desiderato, qual seja a transformação do direito à isonomia, em igualdade de possibilidades, sobretudo no tocante a uma participação equitativa nos bens sociais, apenas é alcançado, segundo John Rawls, por meio da aplicação da denominada justiça distributiva. Só ela permite superar as desigualdades que ocorrem na realidade fática, mediante uma intervenção estatal determinada e consistente para corrigi-las, realocando-se os bens e oportunidades existentes na sociedade em benefício da coletividade como um todo. E, nesse sentido, John Rawls diz o seguinte, entre aspas, As desigualdades sociais e econômicas devem ser ordenadas de tal modo que sejam, ao mesmo tempo, um, consideradas como vantajosas para todos dentro dos limites do razoável, e dois, vinculadas a posições e cargos acessíveis a todos. Em longo voto, o relator aborda a evolução das políticas afirmativas e o que podemos chamar de seu poder transformador. Tais programas trazem, pois, como um bônus adicional, a aceleração de uma mudança na atitude subjetiva dos integrantes desses grupos, aumentando a autoestima que prepara o terreno para sua progressiva e plena integração social. Ainda sob essa ótica, há que se registrar uma drástica transformação na própria compreensão do conceito de justiça social nos últimos tempos, com efeito para, além das políticas meramente redistributivas, surgem agora as políticas de reconhecimento e valorização de grupos étnicos e culturais. E tem um longo estudo de Nancy Fraser e Axel Honnert, o salto, um trecho, para pensar mais significativo. E o seguinte, hoje estamos orientados cada vez mais a encontrar um segundo tipo de reivindicação por justiça social nas políticas de reconhecimento. Aqui o objetivo, na sua forma mais plausível, é um mundo diversificado, onde a assimilação da maioria ou as normas culturais dominantes não é mais o preço do respeito mútuo. Exemplos incluem reivindicações por reconhecimento de perspectivas distintas das minorias étnicas, raciais, sexuais, como disse a ilustre procuradora Débora Duprat, assim como diferenças de gênero. Esse tipo de reivindicação tem atraído recentemente o interesse de filósofos políticos. Aliás, alguns deles estão procurando desenvolver um novo paradigma de justiça social que coloca o reconhecimento no centro da discussão. Reforçando a necessidade de que a política de cotas tenha um caráter transitório, o relator se encaminhou para o final do voto. Não basta, pois, como já adiantei acima, que as políticas de reserva de vagas sejam constitucionais do ponto de vista da nobreza de suas intenções. É preciso também que elas, além de limitadas no tempo, respeitem a proporcionalidade entre meios e fins colimados, em especial que sejam pautados pela razoabilidade. As experiências submetidas ao crime desta Suprema Corte têm como propósito a correção de desigualdades sociais historicamente determinadas, bem como a promoção da diversidade cultural na comunidade acadêmica e científica. No caso da Universidade de Brasília, a reserva de 20% de suas vagas para estudantes negros e, entre aspas, de um pequeno número delas para índios de todos os estados brasileiros pelo prazo de 10 anos, constitui, a meu ver, providência adequada e proporcional ao atingimento dos mencionados desiderados. Dito de outro modo, a política de ação afirmativa adotada pela UNB não se mostra desproporcional ou irrazoável, afigurando-se também, sob esse ângulo, compatível com os valores e princípios da Constituição. Termino meu voto, Sr. Presidente, e passo para a parte dispositiva. Isto posto, especial, considerando, ou considerando especial, que as políticas de ação afirmativa adotadas pela Universidade de Brasília, um, tem como objetivo estabelecer um ambiente acadêmico plural e diversificado, superando distorções sociais historicamente consolidadas. Dois, revelam proporcionalidade e razoabilidade no concernente aos meios empregados e aos fins perseguidos. Três, são transitórias e preveem a revisão periódica de seus resultados. E, finalmente, quatro, empregam métodos seletivos, eficazes e compatíveis com o princípio da dignidade humana. Julgo totalmente improcedente esta ação de descumprimento de preceito fundamental e como voto. Portanto, fechando a sessão plenária da quarta-feira, dia 25, reforçando, o relator da arruição de descumprimento de preceito fundamental 186, ministro Ricardo Lewandowski, julgou, como vimos, totalmente improcedente o pedido do Partido Democratas, afirmando, assim, a constitucionalidade dos atos administrativos da Universidade de Brasília. Repetindo o tema, em relação à adoção do sistema de cotas, o ministro Ricardo Lewandowski definiu que a política que foi instituída pela Universidade atenderia, portanto, aos objetivos de pluralidade acadêmica, sendo, inclusive, uma arma eficaz na correção de desigualdades consideradas históricas. Esse julgamento foi suspenso, portanto, logo após o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Tomou-se toda a sessão plenária da quarta-feira. E o tema voltou ao julgamento para os votos dos demais ministros na sessão plenária da quinta-feira, dia 26 de abril de 2012. É o que nós vamos ver no próximo bloco de plenárias logo depois do intervalo.